Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês que eu mesmo tô muito curioso pra ver É o seguinte, eu tô aqui com algumas coordenadas de lugares que são muito bizarros e são capturados pelo Google Maps Vamos começar por essa aqui ó, essa aqui que é a primeira, bora lá! Ó, tá levando a gente, pelo visto não é ali no continente América do Sul Que continente que é esse? Parece a Oceania Tá chegando perto e chegou, o que é isso? Mentira mano, é o que eu tô pensando? Isso é um navio naufragado? Mano, olha que bizarro, isso aqui é água, não é? É nitidamente uma água, deixa eu ver É ó, parece uma lagoa, um rio, tá vendo? Passa por aqui, inclusive aqui a água parece ser bem suja Que negócio bizarro, o que é esse véi? Tem um barco, uma espécie de navio, pelo visto já tá aqui há muito tempo abandonado, não afundou Ou então, não sei se esse lago não tem profundidade suficiente pra afundar esse navio completamente Mas olha isso, ficou uma parte dele aqui pra fora ó, e cresceu o mato Olha que da hora véi Vamos pro próximo então Estamos agora viajando para o próximo local Que isso? Não, isso não é possível Mano, que isso velho? Olha isso! Não, isso aqui foi feito como ser humano, não é possível Isso aqui é um alvo mano, é um alvo que foi feito na terra Mano, e se foi? Não, na moral, agora eu vou falar sério E se foi tipo os alienígenas mirando pra ver aonde eles iam tacar alguma coisa mano? Olha só, é nos Estados Unidos também, tá vendo? Só que é no meio dessa área aqui, que é meio estranha, tá vendo? E aí lá no meiozinho, tipo assim, eu acho que não foi ser humano Porque, por que que o ser humano, ele ia sair de uma cidade, tipo aqui por exemplo Ia viajar até no meio desse nada, pra fazer um alvo, esse alvo Pra que que o ser humano ia fazer? Mano, vai no seu Google Maps e coloca essa coordenada aqui ó Escreve esse mesmo código que tá aqui ó Que isso é uma coordenada que vai levar vocês pra cá E aí vocês vão conseguir ver o que eu tô vendo mano É um alvo gigante Eu sinceramente não tô entendendo mais nada velho Enfim, bora pro próximo Bora lá Ó, tamo saindo agora dos Estados Unidos pelo visto Tamo saindo, viemos pra América do Sul América do Sul pertinho da gente Tá, o que que é isso? O que que é isso mano? Tá, deixa eu ver onde que a gente tá primeiro Pelo visto estamos na América do Sul mesmo rapaziada, olha só Temos aqui o Brasil, inclusive Minas Gerais é aqui Belo Horizonte provavelmente É aqui mesmo, olha só, Belo Horizonte, tá vendo? Enfim, e o negócio tá bem pertinho de mim mano Se eu pegar o carro e viajar, eu chego aqui Que é onde a gente viu ó Mas eu não entendi porque que a produção colocou esse lugar Porque é o que, é esse negócio aqui? Isso aqui pra mim tá parecendo nada mano Tipo assim, tem que dar mais um, será? Eita, olha isso rapaziada Não, peraí, eu tô vendo direito É uma impressão minha Vocês tão percebendo isso aqui? É um boneco mano Sabe, parece aquelas pinturas rupestres Sabe quando o pessoal de antigamente Muitos anos atrás assim O pessoal pré-histórico Quando não tinha inventado nem luz ainda Eles desenhavam nas cavernas Pintura rupestre Não sei se você já aprendeu aí na escola de vocês Isso é bizarro velho Isso é bizarro porque tipo assim Como que essa galera Ia fazer uma pintura rupestre Gigantesca desse jeito Numa montanha Pra mim tá parecendo um gato E isso não faz sentido ser coisa de hoje em dia Porque, porque uma pessoa ia pegar o meio do nada Numa caverna, numa montanha Se bem que isso aqui parece uma estrada né Olha isso Por que que a estrada faz isso mano? Caraca, tem, olha isso Tem uns negócios bizarros olha Vocês tão vendo uns desenhos feitos aqui? Mano, isso não é coisa de ser humano velho Isso definitivamente não é coisa de ser humano mano Olha isso Um círculo perfeito Olha isso Umas marcações na terra Mano, isso não é coisa de ser humano velho Caraca mano Sério, eu tô arrepiando Velho, não tem explicação Se alguém tiver alguma explicação pra esse tipo de coisa aqui mano Comenta aí nos comentários Sério Comenta aí por favor Vamos pro próximo Tá, dessa vez estamos saindo da África Estamos indo para a América do Norte de novo E chegamos em um local Ah tá, esse lugar aqui eu entendi Mano, esse lugar Pra vocês terem uma ideia Eu até fiz um vídeo Pra, pro aplicativo vizinho Falando sobre esse lugar mano Mostrando lá Olha que bizarro Esse aqui já é diferente A gente não só vê de cima A gente vai entrar dentro do lugar tá Aqui já é bizarro né Tem uma espiral Uns carros aqui Mas olha que bizarro Quando a gente entra pra ver as fotos Olha, olha Olha isso Olha que negócio bizarro Isso aqui é o que a gente tava vendo Tem pessoas aqui E basicamente tem isso Esse tipo de coisa Vocês tão percebendo o que é isso ali no fundo? São fantasmas Aí a pergunta é Só a gente tá vendo esses fantasmas aqui na tela Ou essas pessoas também estavam vendo Porque eles não estavam nem olhando pros fantasmas Nem tirando foto dos fantasmas Eles estavam olhando só pra isso aqui E tem fantasmas aqui E tem mais aqui também ó Olha isso Fantasma subindo numa bicicleta Mano, juro Que lugar bizarro Então é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a todos Que quer assistir o vídeo até aqui Até o próximo vídeo Tchau Fala rapaziada Eu sou Breno Mariano E bem vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte mano Hoje a gente vai fazer a parte 2 Daquele vídeo que vocês curtiram bastante aí no canal Que são lugares bizarros Que foram flagrados pelo Google Maps Então mano Vamos lá Bora pro primeiro lugar 3, 2, 1 Vamos viajar Viajando aqui Estamos agora nos Estados Unidos É bem próximo de um lugar que a gente viu no último vídeo Que era bizarro também E... Ô louco Que que é isso mano? Ah Pima Air Space Museum Ah é um museu de aviões É isso? Mano acho que a produção não conseguiu Não leu isso aqui antes de colocar não É um museu tá ligado? A produção deve ter achado muito estranho Ter vários aviões aqui E colocou Só que tipo Na verdade isso aqui é um museu Pelo que eu tô percebendo aqui agora Tá ligado? Mas mano Realmente é bizarro Olha esse avião aqui mano Caraca é 3D o avião? Mano o avião tá em 3D velho E é muito doido mano Olha esse avião em 3D Olha o tamanho dele mano Ele parece que tá com a testa inchada Caramba Dá pra ver de lado Olha isso Parece que esse avião tá com a testa inchada mano Que bizarro mano Tem todo tipo de avião que você imaginar aqui Olha isso Tem esse que eu imagino que seja mais antigo Esses todos aqui mais antigos Esse aqui pelo visto que era de algum exército Alguma coisa assim Olha isso Tem caça mano Olha esse caça aqui da hora mano Helicópteros aqui pelo visto Olha mais helicópteros aqui também Caramba Tem avião de foguete mano Olha isso Esse avião é aqueles que caem de foguete Não é? Foguete espacial É tipo ônibus espacial Caramba mano Muito doido velho Eu tenho vontade de ir no lugar desse Mas não é bizarro né Vamos combinar que esse primeiro Foi mais um negócio curioso Que dá pra ver pelo Google Maps Olha esse mano Que a visão Ó a visão Que a visão biar Ó calma aí Deixa eu falar essa frase de uma forma correta Que avião bizarro Enfim Bora pra segunda coordenada então Olha só rapaziada Aqui no mapa vocês tão vendo onde é Olha isso mano Isso aqui foi tirado num cemitério mano Cara que bizarro mano Que bizarro velho Não deixa eu ver onde é Se eu tirar Se eu vier aqui no mapa ó Oxi Me expulsaram do cemitério Me tiraram pra fora Oxi Onde eu vim parar mano Caramba Calma Tá consegui voltar aqui rapaziada Deixa eu ver aqui no mapa Olha só Cês tão vendo mais ou menos onde é É aqui ó Mano Que imagem bizarra Olha isso mano Que imagem bizarra velho Eu não sei se isso aqui era algum tipo de Sei lá De evento Não faço ideia mano Não sei nem se esse cemitério é de verdade Tá ligado As vezes é cenográfico Tá vendo Não sei mano Eu sei que realmente É bizarro é encontrado no Google Maps Estranho Estranho E tem uma outra foto aqui também mano Que é de uma cidade abandonada Olha só Chegamos É aqui Olha isso É uma cidade inteira Abandonada No meio do Google Maps No meio do mundo né Na verdade Inclusive essa cidade é o seguinte Ela é a cidade fantasma de Bodie Body Inundada durante o ciclo do ouro Na região No final de 1800 De lá pra cá A cidade está completamente abandonada E conforme contam os visitantes Traz um clima estranho e gélido Então tipo assim Meio que essa cidade foi inundada Em uma época aí do mundo E tipo assim Depois que a água saiu Ela ficou abandonada Ficou abandonada Não existia mais ninguém Tá ligado Olha que estranho mano Olha tem Tem um carrinho de mão aqui Ou seja Ela estava funcionando Tá ligado Será que dá pra eu andar nela Deixa eu ver se dá pra eu ir mais pra frente Olha mano Ui Caramba Olha o cara que tirou a foto aqui A foto dele Mano Que bizarro Velho Olha Enferrujou tudo que era de aço Tá ligado A água realmente E olha como é que não estragou as coisas Olha só Dá pra ver que muita coisa Tá trancada com cadeado Até hoje Tá ligado Eles abandonaram Durante uma inundação E tipo Não voltaram mais Tá ligado Nem podiam né A cidade ficou toda abandonada Às vezes nem existiam mais as pessoas Mano Cês viram que parecia que tinha alguém aqui Na porta Deixa eu voltar um pouquinho pra trás Olha isso Cês tão vendo Alguém aqui Caramba Tem alguém aqui Tem alguém aqui Quando anda ó Anda um pouquinho Já não tem mais Ou tá censurado Mas cadê o cara que tava aqui na porta mano E ele tava saindo E aí Ele saiu pra onde Tá ligado E olha isso mano Manequins Ai velho Parece cidade de filme Mas não É uma cidade de verdade Que foi realmente abandonada Caramba mano Imagina você chegar aqui de noite Velho O clima que deve ser Olha os postes de luz De eletricidade Que tipo Nem tem Nem funcionam mais Tá ligado Tipo foi tudo inundado Caramba mano Que bizarro Então mano Seguinte Eu quero muito trazer a parte 3 desse vídeo Pra ver mais coisas bizarras Plagradas pelo Google Maps Então Deixa muito like nessa parte 2 Porque deixando muito like Eu trago a parte 3 pra vocês Com mais coisas bizarras Capturadas pelo Google Maps É isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por assistir o vídeo até o final E falou Hoje nós vamos ver alguns lugares bizarros Que foram capturados pelo Google Maps Pois é E o primeiro já é aqui ó Na América do Norte Na verdade É ali na Na área do meio né Na América Central E meu Deus do céu Já consegui ver o que que é mano Já consegui ver o que que é Um avião Dentro do mar Mano Olha isso Não calma Deixa eu ver onde a gente tá aqui Eu acho que aqui é a área da Como é que chama aqui mano As Bahamas Mas como é que chama Deixa eu ver Exatamente Na área das Bahamas Olha só Tem até o nome aqui Tá vendo E olha isso mano Do nada Quando você começa a chegar perto aqui De umas ilhas A gente vê simplesmente Olha só Tá vendo que aqui tem um aeroporto Exatamente O avião provavelmente ia vir E ia pousar nesse aeroporto Só que Deve ter errado o caminho E Ué Cadê ele Cadê ele mano Calma Perdi ele Aqui Achei ele Olha ele bem aqui Tá vendo Ele tá bem aqui ó Então Se ele tá virado pra cá Então provavelmente Ele tava vindo Ele ia pousar aqui Assim nesse sentido E acabou caindo pra cá Não é Ou não Ou então ele veio por aqui E aí deu uma curva E acabou vindo E ficando por aqui Quer saber Não sei rapaziada Só que mano Que bizarro Tem como colocar street view aqui Deixa eu ver Ih rapaziada Não tem mano Olha só É Não tem nada de street view aqui Tá vendo Fica bugado desse jeito Mas bizarro né mano Bizarro Tipo assim Um avião Tá tipo assim Um perfeito estado Perfeito estado não tá né Tipo dá pra ver ele nitidamente Aqui dentro da água Tá ligado E pelo visto mano Aqui não é um lugar muito fundo É um lugar bem raso Porque tipo Dá pra ver ele perfeitamente Ele não tá num lugar Numa área mais escura Tá ligado Essas áreas aqui Que são azuis Mais escuros São áreas mais fundas Aqui pelo visto É só um lugar mais raso mesmo Tá ligado Mas da hora Da hora Vamos pro próximo Ó Estamos saindo aqui agora Estamos viajando pelo mundo Pra onde vamos Pra onde vamos Opa Opa Uma cidadezinha no interior Uou É Não tem nada de estranho aqui Pelo que eu tô vendo Vamos dar uma olhada Onde a gente tá aqui ó Já entendi Estamos na Europa Estamos na Europa E estamos no interior Da Europa mesmo Tipo assim Numa cidadezinha bem pequena Tá ligado Chegando perto aqui ó A gente vê que é literalmente Uma cidadezinha Porque só tem isso aqui Tá ligado Não tem nada mais Além disso aqui mano Eu acho né Olha só Deve ser gostoso De morar aqui viu Opa Temos um nome Temos um nome É o nome sumiu Mas enfim O que que é aqui Normalmente quando a gente Não vê nada Vocês tão vendo Alguma coisa estranha Eu não tô vendo nada mano Quando é assim A gente tem que pegar aqui ó O bonequinho E ver se aparece alguma coisa Entendeu Que a produção deve ter preparado Opa Temos aqui ruas Né Que é onde dá pra gente Colocar o bonequinho Só que temos também Umas bolinhas aqui mano Vamos colocar uma bolinha aqui Pra ver ó Nessa de cima aqui Pra ver de qual é que é Oxi Que isso mano Que isso São fantasmas São fantasmas Olha que bizarro mano Não peraí Como é que Como é que o Google Maps Conseguiu entrar aqui dentro E mostrar esses lugares mano Que lugar bizarro Olha São fantasmas mesmo Mas tem alguma coisa Dentro desses fantasmas Mano Não dá pra ver nada Teve um outro vídeo Que a gente mostrou também Um lugar onde tinha uns fantasmas E algumas pessoas comentaram Que era tipo um museu Tá ligado Agora Isso aqui Será que é um museu Ou sei lá Alguma coisa bizarra Que o Google Maps Conseguiu pegar Tá ligado Quando foi tirar foto do lugar Mano Isso aqui inclusive Pode ter acontecido Somente Depois que o Google Maps Foi colocar As imagens na internet mano As vezes quando tava lá Não tava vendo nada disso Mas a câmera sei lá Conseguiu captar Alguma presença Misteriosa Olha que bizarro mano E sei lá Parece ser um lugar Meio abandonado Olha as paredes Bem antigo esse lugar Viu Bem antigo Tá Vamos pro próximo então Beleza Estamos viajando Estamos indo de novo Aqui pro lado da Oceania Mas continuamos aqui Na parte de baixo E ou Que que é isso? Pera Deixa eu entender Onde a gente tá Ainda estamos naquele mesmo continente Eu não sei se isso aqui Pode ser chamado de continente né Esse é o Paulo Eu sou o Paulo Norte Rapaziada Eu não sei muito de geografia não Então vocês que vão me responder aí Mas enfim Tamo aqui na neve gigante E aí basicamente Quando a gente dá um zoom Aqui nessa área Que parece tipo um lago Tá vendo que parece um lago Aqui tem uma estação Olha só Tá escrito estação Zucheli Olha que da hora mano Tipo meio que uma estação De pesquisa No meio da neve Do Alasca Tá ligado? Mas o que a gente não tá entendendo É o que é isso mano Isso parece uma baleia Fala sério E olha que da hora A gente mexe E realmente O Google Maps colocou Como se tivesse uma coisa No fundo do mar mesmo Tá vendo que o mar aqui Tá se mexendo ó A água tá se mexendo E quando a gente mexe ó Meio que Dá pra gente entrar? Uou Dá pra entrar Mas sei lá Continua como se fosse um desenho Tá ligado? Mas da hora mano Isso aqui tá parecendo uma baleia Eu vi inclusive Que tem uma outra manchinha aqui ó Deixa eu ver se é alguma coisa É Não Não é nada não Mas tudo bem Esse aqui é um animal De verdade Eu nunca tinha encontrado Uma baleia pelo Google Maps Então acho que é a primeira vez né E mano Se for só uma baleia Nessa imensidão de lugar aqui Ela tá presa Tá ligado? Ela poderia vir aqui Sair por aqui E ir pro oceano Viver sua vida normalmente Mas a gente não sabe O que que é né? Então bora pro próximo Vamos ver pra onde o Google Maps vai levar a gente Pelo visto é aqui perto do Japão Opa É uma ilha É uma ilha É uma ilha e Uou 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 Acho que encontramos um navio Na verdade é assim Pelo visto tem vários navios aqui Mas Não sei se vocês estão conseguindo ver Tem Um cruzeiro Simplesmente Dentro Da água Mano Olha que bizarro Eu nunca tinha visto isso na minha vida Olha isso Dá pra ver nitidamente ele dentro da água Caramba Olha isso Tem um pedaço dele pra fora Vocês tão vendo? Aqui tá a frente dele Aqui tá o meio E aqui tem um pedaço dele pra fora Mano Será que esses outros barcos não viram isso? Tipo assim Aqui por exemplo Aqui tem um cruzeiro que tá novo Perfeito estado Tá ligado? Olha isso mano Tem tipo uns barquinhos aqui também Que tão meio que pra dentro da água Ou isso aqui não é barquinho Ou isso aqui é algo animal Sei lá Mas é bizarro É bizarro Olha isso Procurando assim ó Realmente esse é o único navio Que tá simplesmente Pra dentro da água Tá ligado? Pode ser que quando o Google Maps Tenha tirado essa foto Pode ter sido exatamente No momento em que ele tava afundando Olha ele praticamente toca o chão já Aqui parece até uma cordinha Que tá segurando ele Tipo numa âncora aqui ó Mas ele em si tá totalmente Afundado dentro da água Tá ligado? Véi Isso é bizarro Isso é bizarro Sério Vamos pro próximo já Vocês estão saindo aqui do Japão agora Estamos indo Na verdade Acho que é dentro do Japão ainda não é? É perto do Japão ainda ó Tamo indo pra outro lugar E é uma cidade É uma cidade Aparentemente normal Aqui pelo visto era um rio E tá seco Né? Ou tem água Às vezes tem uma correntezazinha pequena aqui ainda Mas o que que tem? É Quando a produção faz isso Coloca um lugar que não dá pra ver nada por cima Normalmente a gente tem que pegar aqui o bonequinho E colocar em algum lugar ó Não tem bolinha nenhuma Então vamos colocar na rua mesmo Vamos ver se tem alguma coisa aqui que tem que ver ó Tá Aparentemente uma rua normal É uma cidadezinha que é só na rua né mano Achei legal essa cidadezinha Vamos pro norte Vamos pro norte ó Vamos vir até aqui na frente Beleza Alguma coisa pra cá? Não? Nada? Ó a cidadezinha tá aqui pra dentro ó Vamos ver Oxi Olha uma família mano Isso é um boneco? Isso é um boneco? Não é possível Não é possível Não é possível Calma Tem um boneco aqui tá gente Eu acho que inclusive são vários bonecos Mas vamos continuar pra ver o que mais que tem aqui Andando mais pra frente Eu já encontrei outro boneco mano Olha isso Esse aqui já tá mais com cara de espantalho Tá ligado? Porque ele tá numa plantação Normalmente boneco quando fica na plantação é espantalho né Mas cara que lugar bizarro olha só Ah mentira Não mentira Olha isso rapaziada A cidade é toda feita de boneco Olha isso Isso aqui é uma outra família de bonecos Arredando pra cá a gente tem outra E vocês que devem tá achando que não é boneco Olha aqui Olha a cara deles aqui Olha a cara desses dois aqui mano É nitidamente boneco tá ligado? E tem mais Olha aqui Fala se isso aqui não é um boneco Não se isso aqui não é um boneco eu não sei o que é Sério eu não sei o que é E tipo é um boneco meio sei lá Malfeito tá ligado? Porque nem parece uma pessoa de verdade Quando você chega perto pelo menos né Mano mas por que que na cidade tem esse tanto de boneco espalhado? Olha isso mano Um casal de idosos bonecos Mano será que essa cidade realmente é povoada só por boneco? Não não é possível não é possível Vamos andar mais Cara olha isso É um boneco E você sabe o que é pior? Parece que esses bonecos estão olhando pro carro do Google Maps Que tá passando mano Então parece que realmente esses bonecos são vivos tá ligado? Olha isso mano Boneco sentado aqui com a placa na mão Com o capacete de obra tá ligado? Aqui tem um outro boneco Pera isso não parece um boneco Isso parece uma pessoa cuidando do jardim Ou não Ou é um boneco também eu não sei O que que vocês acham rapaziada? Comenta aí Vocês acham que isso aqui é um boneco também? Ou isso aqui realmente é uma pessoa de verdade? Aqui já é um boneco E tá simplesmente carregando um carrinho de mão Aqui já tem outro boneco com uma corda e um balde E a corda tá amarrada Mano sério Sério Tá bizarro Tá bizarro Imagina você tá viajando de carro Seu carro estraga nessa cidadezinha Aí você vai pedir informação Alguma coisa Você chega e pra falar com alguém E a pessoa simplesmente boneco E quando você vai ver Todo mundo da cidade é boneco Opa Eu acho que tem gente ali ó Eu acho que tem alguém ali Vamos mandar mais pra frente Pra ver se é alguém de verdade agora Beleza Chegamos aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ah mano não é possível É boneco também véi É boneco É tudo boneco nessa cidade Olha isso mano Aqui já é família inteira de bonecos de novo ó E eles conversando como se estivessem vivos Tá ligado E colhendo madeira ó Pegando lenha e tudo mais Tá ligado Olha aqui Os outros sentados aqui também Mano Tudo bem ter boneco O problema é que não tem ninguém Nenhuma pessoa de verdade É só boneco Eu acho que esse foi um dos mais bizarros Que eu já vi no Google Maps Vamos pro próximo Saindo aqui do nosso Brasil E indo aqui para a Europa Pelo visto A produção preparou aqui pra gente Estamos chegando em algum lugar E chegamos Tá pelo visto é só uma casa né Algum lugar aqui na Europa mesmo Tá como vocês sabem Quando não tem nada A gente tem que pegar o bonequinho E colocar em algum lugar E parece que entramos Uou Que isso O louco mano Tem um fantasma Olha isso rapaziada É um fantasma Pera que lugar que é esse mano Olha que bizarro Um lugar abandonado Tem colchão aqui na piscina Tem umas coisas jogadas Umas cadeiras Pelo visto isso era uma Tipo um clube Tá ligado Um lugar onde fazia aula de natação E aí simplesmente O Google Maps Entrou aqui dentro E tirou uma foto E aí apareceu esse fantasma Mas e aí Isso é uma brincadeira O que que é isso Deixa eu ver se dá pra andar Que isso Ah não mano Tá seguindo Tá seguindo Olha só O Google Maps O Google Maps tava aqui O fantasma tava aqui Aí agora O Google Maps andou E olha o fantasma aqui Não é alguém mano Olha que bizarro Embaixo não aparece nada Era pra aparecer as pernas Da pessoa aqui Se ela tá em pé Tá ligado E não tem Dessa vez eu tô achando Que é fantasma de verdade Olha que bizarro mano Um lugar todo abandonado Tipo assim Umas cadeiras jogadas aqui Com uma escada Um negócio bizarro E mesmo durante o dia Tem um fantasma Mano Eu tô arrepiado Deixa eu andar mais um pouquinho Tá andei Ah mano Olha que bizarro velho Olha isso mano Apareceu de novo O fantasma aqui O fantasma tá perseguindo Olha mano Tá tudo aberto aqui A caixa de energia do lugar Será que esse fantasma Acompanha pra todo lugar que vamos Deixa eu andar de novo Ó Fui pra trás E o fantasma tá aqui Vamos vir pra cá agora Pelo visto aqui é o banheiro né Alguma coisa assim Mas o fantasma Ah mano O fantasma tá aqui Olha isso mano Tá literalmente flutuando Tá flutuando Não tem nada aqui embaixo Mano segurando esse suporte Calma Vamos andar mais Espera Ah mano Olha isso aqui velho O fantasma vai pra todos os lugares Onde o Google Maps vai Tá Chegamos num lugar aqui Que parece um vestiário E mano Nada do fantasma Pelo visto Ai Que susto Mano O fantasma vai pra todo lugar Que o Google Maps vai Mano Olha isso Como que isso é possível Não Vou tentar fugir Calma Deixa eu ver se eu consigo Pra algum lugar Que ele não vai Pra cá Beleza Opa Entramos aqui Ah mano Olha isso mano O fantasma De novo Sem nada Embaixo Que lugar bagunçado Bizarro Por que que esse fantasma Tá perseguindo o Google Maps Mano Vamos tentar sair daqui de novo Beleza Saímos pra cá Deixa eu ir pra diagonal agora Ai véi Nossa mano O fantasma tá em todo lugar Tá Eu vou ir pra lá Dessa vez Pra lá Que isso mano Os negócios todos jogados no chão Olha o arma Ah Mano Olha isso véi Não faz sentido O fantasma simplesmente Não tem nada embaixo Segurando mano É um fantasma de verdade E olha isso Num lugar totalmente Mano Sério mesmo Imagina entrar num lugar desse À noite Porque aqui Tem luz do sol entrando Imagina num lugar desse À noite E o fantasma desse Te perseguindo mano Sério Sério Eu tô arrepiado Vamos pro próximo Vamos pro próximo Porque esse aqui tá bem bizarro A gente agora tá indo pra Europa Passamos ele perto da Itália E chegamos aqui No interior da Europa Eu acho que esse é o interior Não é? Olha só Ah não Tem uma cidade perto aqui Então não sei E pelo visto não tem nada Mano Eu já tô vendo que tem uns negócios aqui Mas como tava marcando aqui a localização Vamos pegar aqui o bonequinho E vamos jogar aqui no meio Tem alguma coisa? Opa Apareceram duas bolinhas aqui mano Vamos chegar perto de uma pra ver o que que é Tá Coloquei aqui E chegamos Tá Que que é isso aqui? Isso aqui é um osso também? Será? Será que é um fóssil? Olha isso mano Parece uma caverna Com os escritos aqui Tá vendo? Caraca Será que isso aqui antigamente As pessoas moravam aqui dentro? Deixa eu ver Tem mais coisa por aqui Opa 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 Tem pessoas Tem um desenho aqui de um esqueleto Pelo que eu tô vendo Aqui tem carros Um em cima do outro Não tô entendendo Não tô entendendo por que que tem carros Um em cima do outro aqui Aqui tem uma pedra que Mano Parece que essa pedra tá desenhada Um esqueleto também Cês tão vendo? Ou às vezes nem pedra é Ou às vezes é um esqueleto mesmo Calma Deve ter Oh Que isso Olha isso Olha isso Eles pegaram uma pedra Moldaram uma pedra E fizeram um desenho de um esqueleto Bora pro próximo Tá Saindo aqui desse lugar aleatório Que a gente Viu coisas aleatórias Vamos pra outro lugar aqui Pelo visto Eu não entendi Ah Não Mano Outro avião caído Rapaziada Olha só Dá pra ver nitidamente ele aqui E mano Com certeza se a gente procurar Deve ter algum aeroporto aqui por perto Aqui Aqui Encontrei Olha aqui Aeroporto Mano Cês já perceberam que normalmente Quando a gente vê esses aviões É sempre perto de algum aeroporto Tipo meio que parece que o avião Ele tava indo pousar no aeroporto E aí alguma coisa aconteceu Alguma pane Não sei E aí ele caiu nessas pedras Olha só E olha só Dá pra ver no aeroporto Porque tem outros aviões aqui Tá vendo Fora a pista né Isso aqui não seria uma pista de corrida Obviamente seria um aeroporto Mas enfim rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou pedir pra vocês deixarem muito like Se vocês quiserem Que eu traga outro pra vocês Tá Eu sei que tem muita gente aí Que gosta dessas coisas bizarras Flavadas pelo Google Maps Inclusive eu sou uma dessas pessoas Então se você quiser ver mais Deixa muito like Desse vídeo Que eu vou ver que vocês gostaram E trago mais aqui pra vocês Não deixa de se inscrever no canal Se você não for inscrito Até o próximo E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto